A segunda-feira, semana do Natal, começou com atendimento só de 30% dos pacientes que chegam até a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Novos casos não são atendidos, só mesmo quem já está internado ou vai para urgência e emergência. O motivo é a falta de repasse de verba para o pagamento dos trabalhadores. A paralisação é por tempo indeterminado. Funcionários da Santa Casa de Misericórdia entrevam nesta manhã em função de atraso nos pagamentos. Até o dia de hoje, os salários de novembro e a segunda parcela do 13º ainda não haviam sido repassadas. Nesse mês de novembro a gente não recebeu ainda, que era para ser feito o pagamento do 13º até o dia 20, não foi feito. O que deveria se fazer até o dia 30 também não saiu, saiu dia 4 de dezembro e até agora a gente não recebeu a segunda parcela e nem o pagamento. A paralisação nos atendimentos teve início à meia-noite e não há previsão de retorno às atividades, enquanto os pagamentos não forem normalizados. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, os atrasos acontecem desde janeiro. Os pagamentos são feitos entre o dia 10 e o dia 15 e a lei preceitua que deve ser feito até o quinto dia útil, incluindo o sábado. E, no momento, o pagamento do mês de novembro não foi feito e só foi feito o pagamento de 50% ao 13º. A segunda parcela, que deveria ser quitada até o dia 20, não foi efetuada. Dos 1.150 funcionários da Santa Casa, apenas 30% está trabalhando em revezamento. Casos de urgência e pacientes já em tratamento estão sendo atendidos, mas serviços como novas consultas e entrada de novos pacientes estão paralisados até a regulamentação dos pagamentos. As verbas utilizadas para pagamento dos salários são repassadas pela União, Estado e Município. E os atrasos já alcançam um total de aproximadamente R$ 9,5 milhões. O atraso começa do governo federal, que fez uma promessa de que, no mês de dezembro, ele não pagaria a totalidade das prestações de serviços que foram feitas em outubro. Ele pagaria só 50% a partir do dia 10. E no dia 10 ele não fez nenhum repasse, até agora não fez nenhum repasse à Secretaria Municipal.